E aí galera, aqui é o Guilherme e hoje nós vamos reagir ao trailer final de Godzilla e King Kong e o Novo Império Bom, sem mais enrolações, vamos lá Olha, começa com um recal do filme de 2014, do filme do Kong Olha Você não tem ideia de o que está chegando Ele vai enviar isso de volta para a Stone Age Olha só Ai que legal Olha O Godzilla ai Nossa, cara Nossa Muito foda Olha Isso é algo que nunca ouvimos Olha 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 Nossa Nossa Cara Muito da hora Nossa Esse filme vai ser muito foda, velho Enfim, obrigado por ter assistido Até amanhã Olha